E aí galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui e olha, no vídeo de hoje vamos falar de coisas boas que são o quê? Jogos totalmente de graça pra você poder resgatar de forma permanente na Steam. Todos os jogos aqui vão ser pela Steam, então já anota aí pra você poder baixar e se divertir. Além disso aí, vamos falar também do Fall Guys, que teve uma bomba aí ontem, ele vai ficar totalmente free to player. Mas antes de tudo, já deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal pra não perder nada, sem mais enrolação, vamos juntos para o vídeo de hoje. Abrindo aqui o vídeo, vamos falar de um jogo bem interessante chamado Sunline, que se trata de um game de corrida livre em 3D em primeira pessoa, no qual você vai controlar uma menina chamada Ana, que se trata de uma adolescente rebelde que tem aí a missão e precisa salvar a sua cidade de uma enorme tempestade devastadora. O jogo tem uma história aí bem cativante, conta com gráficos simples, porém bem feitos, e se você curte parkour, com certeza vai gostar desse jogo, pois durante a sua jogatina você vai realizar diversos saltos aí sensacionais. E sem dúvidas, de graça, vale muito a pena baixar e testar. Galera, e olha, temos aqui um jogo bem promissor que acaba de chegar na Steam, chamado 9 to 5, que se trata de um jogo de tiro tático multijogador, que lembra bastante aí o consagrado Rainbow Six. Ele é totalmente ambientado em um futuro aí, onde as corporações governam e você precisa se tornar um mercenário para conseguir sobreviver. A história do jogo aí parece ser bem interessante. Além também aí do game possuir vários níveis, conforme você vai avançando, vai melhorando aí os seus equipamentos e também subindo aí de patente. Além de contar com um sistema de 9 partidas com 3 equipes e também 3 mapas exclusivos. E claro, 5 modos de jogos diferentes. Vale lembrar também, galerinha, que o jogo aí teve seu lançamento recente, então provavelmente terá vários bugs e também aí a jogabilidade pode estar um pouco travada, mas acredito que logo eles vão melhorar esse jogo, porque sem dúvidas ele é muito promissor. Infelizmente também não possui legendas em português, ele é totalmente aí no inglês, mas acredito que em breve terá sim aí a tradução para nós. Mas deixa aqui nos comentários se você já jogou, porque realmente vale a pena testar. É um dos melhores jogos grátis aí da Steam. Galera, e mais um daqueles jogos ao estilo retro, totalmente gratuito, com gráficos pixelados. Temos aqui o Spearhead, que se trata de um bom jogo que conta a história de agentes que se juntam a uma organização secreta em um mundo aí bem bagunçado, cercado por vários tipos de doenças, e olha, a jogabilidade desse game é muito fácil, é só mirar nos seus inimigos e atirar. O jogo possui seis tipos de agentes, cada um com a sua história única, além também de habilidades aí especiais para cada aí jogador. E vale lembrar também que o game é ultra, mega leve e deve rodar de boas em qualquer PC. E mais um jogo que promissor dessa lista que eu resolvi trazer para vocês é o consagrado Universe 51, que está com seu acesso antecipado na Steam, sendo aí um jogo de FPS multiplayer com ritmo acelerado, ambientado em um mundo futurístico que, olha, até o momento possui aí um modo só de jogo, sendo apenas o casual. Porém, galerinha, em breve eles aí pretendem trazer também o modo multiplayer competitivo. E os desenvolvedores também disseram que pretende aí trazer o modo de exploração de mundo aberto. Por isso aqui que eu falei para vocês que aparentemente me parece aí ser um jogo muito promissor. E como todo um novo jogo lançado, tem sim seus bugs, porém nada assim tão absurdo. E sem dúvidas vale muito a pena jogar, principalmente porque está de graça. Então baixa lá e depois volta aqui e me diz o que você achou do jogo. Mas aqui um bom jogo interessante, temos o Super Life. Olha, esse jogo é bem legal, me surpreendeu. Que nada mais é aí do que um jogo de gerenciamento ao estilo point click, que no caso aí você vai controlar uma franquia tendo que administrar os seus negócios, além também do jogo possuir elementos de RPG. O que deixa aí muito interessante a sua jogatina. Sem falar, galerinha, que ele é muito leve e vai rodar aí em qualquer PC. Ligou na tomada, ele está rodando, pode ter certeza. Conforme aí você vai ganhando o seu dinheiro, você também pode criar diversos outros tipos de franquia e expandir ainda mais os seus negócios. E sem dúvidas, né galera, baixa aí de graça, vale demais a pena testar. E também temos aí o consagrado The Last Shape, um ótimo jogo em 2D que foi totalmente desenhado à mão. E nesse game aí você vai estar em um mundo destruído e vai precisar controlar um cubo, é, isso mesmo, explorando aí um universo habitado por quatro raças, todas elas aí com diferentes formas geométricas. E você, claro, terá que resolver diversos puzzles para assim, durante a sua jogatina, conseguir vencer. Olha, galerinha, o jogo é bem simples, porém foi muito bem feito. E sem dúvidas, vale demais a pena vocês testarem. Galera, e pra fechar aqui a lista com chave de ouro, temos um jogaço que em breve estará totalmente de graça pra você poder jogar de forma permanente aí no PC e também nos consoles. Estamos falando do consagrado Fall Guys. Ontem, na segunda-feira, dia 16, a produtora do jogo, junto com a Epic Games Store, revelou que sim, é oficial, e o jogo vai ser free to player a partir do dia 21 de junho. E será aí para todas as plataformas, sendo elas no PC através da Steam ou na Epic Games, e também para o Xbox One, Xbox Series SX, PlayStation 4 e PlayStation 5, e claro, pro Nintendo Switch. E outra novidade sensacional é a chegada da progressão cruzada, com isso aí permite que os jogadores mantenham suas skins, e claro, conquistas, independente da plataforma aonde você estiver jogando. Além também de agora você poder contar com o crossplay, ou seja, você pode se divertir com os seus amigos, mesmo aí que eles não tenham o mesmo console, ou se caso eles joguem no PC, permitindo aí que todos joguem totalmente juntos. Olha que legal, galerinha. E só lembrando, galerinha, que quem comprou o jogo antes de junho, vai ganhar um pacote aí chamado O Legado, que vai ter vários itens cosméticos raros, além também do primeiro passe de batalha, sem nenhum custo adicional. Pois agora eles vão implementar aí um passe de batalha com skins e outras coisas em mais, para quem quiser comprar. Parecido aí com o que temos com o consagrado Fortnite. Mas e aí, galerinha, gostaram dessa notícia? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião, na minha humilde opinião, eu acredito que vai melhorar o game ainda mais, por se tratar de ser grátis, vai dar para todo mundo jogar, e chegando aí agora nos consoles, vai ser sensacional. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa ela aqui nos comentários. E chegamos aqui ao final de mais um vídeo, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece aquele likezão, se inscreve aí no canal para não perder nada. Tem sempre notícias, promoções e, claro, jogos grátis. Tenho certeza que vocês vão gostar. Na descrição também tem outros vídeos aí como sugestões, depois passa lá e confere. Então, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu e fui!